Ainda ontem, chorei de saudade Você me pede, cara, que eu te desapareça E eu nunca mais te preocupo pra sempre te esquecer Não posso fazer saudade atender seu pedido Mas esquecer o ar de entender o que eu perdi Quem sabe quando fica assim? Ainda ontem, chorei de saudade Remedio a carta, sentindo o perfume Vai se fazer com essa dor que me invade Bate esse amor, não me mata o senhor Ainda ontem, chorei de saudade Eu te odeio, te busco e te traço País do meu sonho de noite, te peço e te abraço O que sonho são meus e louco em ti Ainda ontem, chorei de saudade Ainda ontem, chorei de saudade Eu te amo, chorei de saudade Não há de ser amor, não me mata o senhor Eu te amo, chorei de saudade Eu te amo, chorei de saudade